Olá, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Ellen Coutinho, diretora da Fundação P.C. Abramo. Essa é a Jornada Nacional de Formação do PT Ideias para Vencer. Ela foi organizada conjuntamente pela Escola Nacional de Formação do PT, a Fundação P.C. Abramo, as secretarias de organização, formação, finanças, comunicação, assuntos institucionais, com participação da presidência do PT, do GTE e de todas as secretarias e setoriais do Partido dos Trabalhadores, com o objetivo de preparar candidatos e candidatas às eleições de 2020. Ela traz quatro recursos formativos. O curso online, com quatro módulos, além de diversos conteúdos complementares, que está disponível no portal da Escola Nacional de Formação do PT, as oficinas de formação, que estão sendo realizadas pelos estados, as aulas lives e, por fim, os 13 desafios para vencer. Essa aula terá uma duração de 90 minutos, com 30 minutos para a exposição de cada um dos participantes e, no encerramento, também haverá tempo para considerações finais e despedidas. Sobre os convidados da nossa aula de hoje, estamos com o deputado federal e secretário de meio ambiente do PT, Nilton Tato, com o economista e integrante da ONG Gestos e do GT Agenda 2030, Cláudio Fernandes, e com o gestor público e ambientalista, Gustavo Cherubini, que vão nos dar uma aula sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, com a finalidade de ampliar a compreensão das pessoas sobre os ODSs e ajudar a entender como eles se aplicam nos municípios e de que forma podem contribuir para a melhoria da gestão municipal. Muito obrigada por participarem conosco, Cláudio, Nilton, Gustavo. Eu vou passar a fala agora para o nosso companheiro Nilton Tato para fazer a nossa fala de abertura e vamos começar a nossa aula. Bom dia, Ellen, bom dia, Gustavo, bom dia, Cláudio. Agradecer ao Gustavo e ao Cláudio por terem aceito o convite para participar por essa atividade que é interna do PT. Faz parte, então, dessa jornada de formação, com toda a estrutura do partido, como a Ellen já anunciou, mas está aberto para transmitir para quem quiser acompanhar. E eu quero aqui, então, também cumprimentar todas e todos que estão acompanhando essa transmissão. Nós, o PT tomou essa decisão de fazer esse processo de formação, também dialogando com o calendário eleitoral deste ano. E os diversos setoriais do PT, então, com toda a estrutura do PT, como a Ellen já disse aí, têm organizado essas oficinas, como parte dessa jornada. E nós, do setorial do PT, que estamos trabalhando já há um bom tempo a incorporação do tema da transição ecológica, podemos dizer assim, no debate interno do PT, e colocamos de forma incisiva, inclusive, no programa de governo das últimas eleições, no programa Lula-Dade, então, das eleições de 2018, e incorporamos esse tema agora na atualização dos documentos internos no modo petista de governar. Só que é um tema muito amplo. Então, como subsídio, por isso que nós, até para poder dialogar melhor, inclusive, com o calendário eleitoral deste ano, nós escolhemos, então, os objetivos do desenvolvimento sustentável, como, talvez, um tema norteador para a gente trabalhar esse processo de capacitação. Nós, do setorial, inclusive, do meio ambiente, trabalho coordenado pela Agnes, nós elaboramos, inclusive, uma cartilha, uma publicação, que já está para ser impressa, e logo, logo vai estar na Casa 13, que esse portal o PT está lançando, já lançou como subsídio, inclusive, para apoiar as candidaturas do PT, tanto para as câmaras municipais como para as prefeituras, e esse material também vai estar disponível logo mais, e nós vamos lançar. Mas o DS, queria, na introdução aqui, então, para quem está acompanhando, depois o próprio Cláudio e o Gustavo vão até aprofundar um pouco mais, eu queria, na verdade, aproveitar para colocar algumas manchetes. Eu coordeno, na Câmara Federal, a Frente Parlamentar Mista, Câmara e Senado, pela implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E é uma frente parlamentar que é composta por deputados, por senadores, mas também faz parte da coordenação, o GT, na verdade, várias organizações da sociedade civil, que se organizam ali em torno do GT, da Agenda 2030. Então, para quem está acompanhando, a Agenda 2030 quer dizer o quê? Primeiro, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma agenda combinada, acordada, no âmbito da ONU, acho que, se não me engano, por 193 países, e que o Brasil teve um papel importante, inclusive, na elaboração desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ele vem na sequência dos Objetivos do Milênio, onde o Brasil teve um papel importante e conseguiu atingir boa parte daqueles objetivos. e aí, acho que, se não me engano, 2005, ou 2015, 2015 se acordam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no âmbito da ONU, incorporando com ênfase a agenda ambiental. Evidentemente que esses 17 Objetivos, eles se dialogam, se intercalam, são cento e... não lembro aqui direito o número, mas depois talvez o Cláudio tenha esses números, mas são centenas de metas acordadas no âmbito internacional, onde, então, os países todos se comprometeram a buscar o atendimento desses objetivos. Nós tivemos ainda, então, na semana passada, o lançamento pela Frente Parlamentar do Relatório Luz, que é esse relatório produzido pelas organizações da sociedade civil, que vai monitorando como que o Brasil, o que o Brasil está fazendo no sentido de buscar a implementação desses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu quero aqui, até com base nesse relatório Luz, colocar algumas manchetes que depois, evidentemente, que é importante, evidentemente, do âmbito nacional, sabendo que aqui é uma capacitação para, entendeu, em especial por causa da agenda eleitoral municipal desse ano, mas eu queria colocar algumas manchetes do momento em que a gente está vivendo frente ao atingimento desses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Importante dizer, inclusive, para as pessoas que estão participando que o Brasil teve um papel importante nesse diálogo e na elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, os governos nossos, inclusive, foi no momento dos governos nossos, do PT, se colocou toda a estrutura de governo, ajudou a mobilizar o setor privado e, em especial, a sociedade civil organizada, os movimentos populares, as entidades, as ONGs, enfim, todo mundo para discutir e ajudar na elaboração desses Objetivos. E esses Objetivos, entendeu, tratam de tudo aquilo que tem a ver com as relações humanas nossas, com as nossas relações com a sociedade, tanto do ponto de vista do compromisso individual de cada um, das relações das políticas públicas, nas diversas esferas de governo. E aqui eu queria, então, pelo menos, lançar algumas manchetes do momento atual frente a esses Objetivos. Nós vivemos uma conjuntura onde diminuiu drasticamente os investimentos em saúde, educação, assistência social, cultura, ciência e tecnologia, com muita queda nos últimos anos, enquanto a população, a fome, a miséria e os indicadores de desigualdade crescem. Retrocessos em saúde, educação e precarização das relações de trabalho, o ameaço presente e o futuro do Brasil. Haja vista as reformas que foram aprovadas no Congresso Nacional e a agenda que está sendo proposta de continuar essas reformas. Falta de acesso à água e saneamento e exclusão das pessoas mais pobres dos programas de habitação fazem a pandemia explodir nesse momento. E ainda relacionada à própria agenda, que são trocadas ainda no Congresso Nacional, dentro do parque do governo Bolsonaro, nós tivemos recentemente a mudança do marco legal do saneamento, que coloca mais distante ainda aquilo que era a conquista da própria sociedade brasileira, que é trabalhar na perspectiva da universalização do saneamento básico. Com o desmonte das políticas e orçamentos para o meio ambiente e o clima, o desmatamento bate recorde e crescem as queimadas, a poluição, a grilagem e a destruição da biodiversidade. Está aí agora, nos próximos dias, entre hoje e, na verdade, essa semana ou talvez a semana que vem, saem os dados atualizados das queimadas e desmatamentos. Então, nós já batemos recorde no ano passado, e no ano passado o governo Bolsonaro jogava um pouco a Cuba no governo Temer, mas agora nós vamos bater recorde novamente das queimadas e com aumento da violência, inclusive, por causa das invasões de áreas públicas, unidades de conservação em terras indígenas. O Brasil não promove igualdade de gênero e a maioria das metas sofreu reveses no último ano. De forma alarmante, cresce a violência e diminui a execução orçamentária na área. Então, com a pandemia, inclusive, se aguçou mais a violência, em especial a violência doméstica. Cresce e segue impune a violência contra os povos indígenas, populações negras, em especial a juventude da periferia, juventude negra, quilombolas e LGBT e o que mais? O governo atua contra a participação social, limita espaço físico e direitos, ignorando a Constituição Federal e acordos internacionais assinados. Cresce a violência contra a imprensa e defensores de direitos humanos. Relatório da própria Comissão Pastoral da Terra mostrou o recorde do ano passado do aumento de violência no campo, de assassinato no campo de defensores dos direitos humanos. A política externa retrocede e torna-se barreira global aos direitos humanos. O país perde aliados estratégicos. Todo mundo vem acompanhando, a forma como o governo Bolsonaro vem tratando dos acordos internacionais. Especificamente aquilo que é um acordo internacional, que, portanto, é obrigação do Brasil, porque já o Congresso Nacional validou, o próprio governo brasileiro consolidou, por exemplo, os objetivos do desenvolvimento sustentável. E, só para quem está acompanhando, quando, da aprovação do Plano Plurianual 2019-2023, aprovado no Congresso Nacional, elaborado, inclusive, pelo Executivo, o governo Bolsonaro vetou o artigo que obriga, o que orienta que os orçamentos anuais sigam, ou busquem o atingimento das diretrizes estipuladas nos ODS. Então, ele tirou este compromisso que o Brasil ajudou a construir, que o Brasil acordou internacionalmente, do Plano Plurianual. Da mesma forma como agora o próprio ministro Salles anunciou que quer mudar, inclusive, as metas estipuladas no próprio PPA com relação ao desmatamento. Na verdade, sim, não desmonta toda a estrutura ambiental, a consequência desse aumento de queimada e desmatamento de violência no campo. Então, o que ele quer fazer? Ele quer mudar as metas, entendeu? Para fazer com que este aumento de violência, o aumento de desmatamento, o aumento de queimada, se torne legal. O Brasil ficou menos transparente. Há risco de apagão de dados públicos. Em todas as áreas. Em todas as áreas. No próprio relatório Luz das ODS, mostrou claramente o descaso do governo brasileiro pela produção de informações de conhecimento e a política de austeridade fiscal agrave a crise atual no Brasil. É importante dizer que as reformas que foram introduzidas, em especial a trabalhista, da Previdência, a Emenda Constitucional 95, que diminuiu os investimentos em todas as áreas, em especial nas áreas sociais, para trazer consequências graves e fazendo com que o Brasil está cada vez mais distante para buscar atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, queria dar um pouco estas manchetes do âmbito nacional e aí vamos, então, às falas dos nossos amigos. Quero agradecer, então, aqui, Gustavo, Cláudio, por ter aceito o convite e a gente, então, poder aprofundar um pouco mais sobre os ODS como fundamentais para a gente pensar as políticas públicas também no âmbito municipal, porque também é assim que a gente se constrói um país a partir do próprio município, a partir das próprias comunidades. Desculpe, Helen, ter ultrapassado um pouco o tempo. Muito obrigada, Nilton Tato, foi ótimo. Vamos passar agora para Cláudio Fernandes, por 30 minutos, em seguida para Gustavo Cherubina, por mais 30 minutos. Você pode postar as suas perguntas aí no nosso chat, no YouTube, que nós estaremos acompanhando e, em seguida, nós retornaremos para dar atenção às perguntas. Cláudio, é contigo. Muito obrigado, Helen. Muito obrigado pelo convite da Fundação Perseu Abramo. Muito obrigado ao deputado Nilton Tato e à Frente Parlamentar em Defesa dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Um abraço a Gustavo. Muito prazer em conhecê-lo agora. Muito obrigado, Agnes, pelo contato e pela tranquilidade como tudo se transcorreu. Vamos, então, colocar em contexto exatamente isso que o deputado Nilton Tato acabou de expor. Vou falar um pouco em quatro eixos. sendo economista e pensando num processo de investimento para uma mudança do paradigma justamente econômico, do pilar econômico, para entrar num processo de sustentação do pilar social e do pilar ambiental dentro desse desenvolvimento, que é justamente o que faz o desenvolvimento ser sustentável, quando os três pilares estão em equilíbrio. Então, nós precisamos de um planejamento e nós precisamos também de pensar de onde vem o financiamento para essa transição. Então, a economia e o processo de financiamento é extremamente importante e o processo de administração das finanças públicas aí é crucial porque nós sabemos que o Brasil, sendo um país em desenvolvimento, o Estado, com seus três níveis, é um agente de importância fundamental para o seu desenvolvimento. Eu vou, neste momento, compartilhar a tela dessa apresentação porque vai facilitar alguns temas gráficos e conceitos. Vamos começar do início, o futuro que queremos. Como o deputado Nilton Otato colocou, realmente o Brasil teve uma liderança fundamental na construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E não só os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas de toda a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E vai ficar claro qual a diferença entre os Objetivos e a Agenda. A Agenda é maior do que os Objetivos. Os Objetivos são parte dela. Então, o futuro que queremos vem justamente da reunião internacional, da Conferência Internacional para o Desenvolvimento que ocorreu no Rio de Janeiro em 2012, que é a Rio Mais 20, um processo de análise e monitoramento da Eco 92, que também ocorreu no Rio de Janeiro. A liderança do Brasil, naquele momento, foi fundamental para justamente propor a construção do processo pós-2015. Por que o processo pós-2015? Processo que viria após a finalização da data limite dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que foram criados em 2000 para tentar, principalmente para os países em desenvolvimento, erradicar ou retirar 50% da população da pobreza, da situação de pobreza. Antes de partir para lá, vou deixar apenas uma pequena reflexão, principalmente pensando no fato de que aqui estamos falando para muitas pessoas que serão candidatos e candidatas nas próximas eleições, o que significa a economia política propriamente dita. É que, na verdade, ele é um processo em construção, e ele é um processo em construção da sociedade e do modo de pensar e de agir dessa sociedade. Mas, quando falo sociedade, não é sociedade de uma forma abstrata, mas, sim, das instituições que a compõem e das pessoas que compõem essas instituições. Então, um exemplo claro disso, um exemplo muito evidente disso, e, inclusive, quero parabenizar ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é justamente a inclusão da Agenda 2030 como um processo de governabilidade, um processo de gestão pública. é excelente, porque é justamente isso que a Agenda 2030 de fato é, um manual, um guia de boa governança, um guia para um bom governo. Seguindo esse processo, conseguiremos aí fazer a transição tão necessária para uma economia que não seja tão destruidora e tão devastadora, que é justamente o processo de crescimento econômico que temos vivido ao longo do século XX. Essa próxima tela, eu não vou explicitar, é apenas uma relação histórica, um contexto histórico da importância de multilateralismo, da importância do diálogo. Quando a Organização das Nações Unidas foi fundada, ela foi fundada diante de um cenário de barbárie. Chegamos ao ápice em que eliminar seres humanos se transformou apenas em uma coisa de trabalho, o que a escritora e pensadora Hannah Arendt chamou de a banalidade do mal. De repente, as pessoas estavam assassinando outras pessoas como parte de uma estrutura. O mais triste de tudo é que isso não acabou. Isso interpenetrou o tecido social nas instituições que devem garantir os direitos sociais. Mas, como somos testemunha, e vamos colocar um pouco mais tarde os dados sobre isso, isso acabou entrando nesse tecido social e complicando diversas atuações de instituições muito importantes. Mas aqui dando uma acelerada apenas no processo histórico e o fato de que o multilateralismo internacional é muito importante para a manutenção da paz, com todas as críticas que se fazem às organizações das Nações Unidas, é um organismo fundamental para o processo de paz, para conseguirmos um processo de desenvolvimento que seja um desenvolvimento mais racional, eficiente do ponto de vista dos direitos, dos direitos humanos, dos direitos dos animais, dos direitos ambientais. dos direitos sociais como um todo, e dos direitos civis, propriamente dito. Então, ao longo dos anos 1920, para colocar em contexto os objetivos do desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030, eu quero apontar que, durante os anos 1990, a ONU foi responsável por diversas conferências extremamente importantes para fazer um desenho da situação, um diagnóstico da situação do planeta, dos países, das pessoas nesses países. E aí tiveram várias dessas conferências, meio ambiente, população em desenvolvimento, condição da mulher, drogas, HIV, AIDS, saúde, diversas outras, situação carcerária, eu não coloquei aqui na lista, e isso foi a substância que gerou os objetivos do desenvolvimento do milênio em 2000. Então, em 2000, pensou-se, uau, olha só a situação do mundo, temos muita desigualdade, temos muita fome, temos uma questão de analfabetismo muito grande nas populações, e temos uma situação muito complexa de uma epidemia que estava ameaçando o mundo naquele momento de uma forma tão assustadora como agora a pandemia COVID-19 está também, que era naquela situação o HIV-AIDS, que naquele momento não sequer tinha tratamento para manter a vida das pessoas e outras condições de saúde. Então, esses objetivos de desenvolvimento do milênio, como foi muito bem lembrado pelo Nilton Tato, o Brasil trabalhou bastante e alcançou diversas dessas metas. Duas dessas metas não foram alcançadas nem pelo Brasil e nem por qualquer nenhum país do mundo de uma forma convincente, por incrível que pareça, que foi a meta número cinco de melhorar a saúde materna, inclusive nos países escandinavos ainda se morre muita mulher em trabalho de parto, e a meta número oito, que foi estabelecer essas parcerias globais para o desenvolvimento, através do financiamento para o desenvolvimento. Esse financiamento acabou vindo em um processo de aumento de endividamento dos países mais pobres. Isso aqui é uma cronologia do que aconteceu naquele processo que foi iniciado lá em 2012. Em 2012 se inicia, na Rio+, a chamada para se construir um pensamento para se organizar uma nova agenda, porque percebeu-se principalmente que a maioria dos países não iriam cumprir os objetivos do desenvolvimento do milênio. Um minutinho. E aí, nesse processo, que através de uma política externa bastante democrática que ocorreu, historicamente falando, em comparação com qualquer outro momento do Brasil, a sociedade civil se inseriu nas delegações oficiais que estavam negociando esse processo pós-2015, que vai, no final, chegar à agenda 2030, a agenda de ação de Addis Abeba, que é a agenda de financiamento para o desenvolvimento, e o Acordo de Paris. Então, esses três processos correndo em paralelo, porque a economia, a sociedade e o ambiental são justamente os três pilares que definem o processo de desenvolvimento sustentável. Então, dentro dessa cronologia, nós temos dois anos de engajamento, de discussão, de contextualização e com a participação da sociedade civil, em vários aspectos, inclusive com a sugestão de linguagem que acabou no documento oficial, ter vindo da própria sociedade civil. A inclusão de pessoas vivendo com HIV AIDS, por exemplo, foi uma conquista feita pela sociedade civil do Brasil, organizada também pela sociedade civil internacional, mas foi um pedido feito oficialmente pela Delegação Diplomática do Brasil para a inclusão. Então, diversos outros desdobramentos ocorreram daí, e foi um processo incrível de diálogo, de diálogo em altíssimo nível. Aqui são apenas algumas das organizações que fazem parte do GT, do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil, para a Agenda 2030 no Brasil, que estamos aí trabalhando justamente após a aprovação da Agenda 2030, do Acordo de Paris e da Agenda de Addis Abeba, de financiamento para o desenvolvimento, trabalhando para monitorar qual é a situação do Brasil, se o Brasil está ou não cumprindo os objetivos e analisando as metas e os indicadores que foram trabalhados por dois anos, por milhares de pessoas, 193 países, técnicos e técnicas, pessoas da academia, políticos, diplomatas, ministros, ministras, reis, rainhas, princesas e a sociedade civil também trabalhando nesse processo. Essas são as capas dos quatro relatórios luz que o GT da Sociedade Civil já publicou. o deputado Guilherme Tutato acabou de mencionar que uma semana atrás nós lançamos a versão de 2020. Então, aqui chegamos nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Normalmente, estamos acostumados com esses quadradinhos, mas uma coisa a se pensar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável é que eles não são isolados, eles são interligados. E uma ação desdobra em consequências das outras. E um ponto muito importante sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e que o Gustavo provavelmente vai falar muito bem depois é a noção, incluir neles a noção de que determinadas atividades causam externalidades negativas. Na economia, falamos assim de uma maneira geral, é efeitos colaterais negativos. Determinadas atividades não são tão boas se nós incluirmos aí custos sociais e custos ambientais para que aquela atividade, principalmente em determinados setores econômicos, continuem a operar. Então, a interligação entre os objetivos do desenvolvimento sustentável e suas metas também pode ser representada dessa maneira, que é uma rede. Importantíssimo, por exemplo, e às vezes pequenas mudanças já causam grandes consequências. Mas eu observei desde o início da nossa apresentação o cuidado que a Ellen teve em falar em candidatos e candidatas, a inclusão, eliminar essa desigualdade, inclusive na língua. Então, não falar, por exemplo, necessariamente quando a gente fala de educação, há gastos públicos em educação. Não, são investimentos em educação. Nós estamos preparando pessoas, nós estamos preparando o nosso capital intelectual nacional para poder realmente criar, inovar e desenvolver o país. E não ficar simplesmente sempre na mesma armadilha que nós, de certa forma, somos um país grande, com extremo potencial, com muita riqueza natural, mas estamos presos a uma certa armadilha da commodity primária como sendo a nossa pauta principal de exportação e de produção e de medição de produtividade, inclusive do PIB, e isso acaba deixando o país um pouco estagnado. Um pouco não, na verdade, estamos estagnados há três anos e meio e agora estamos entrando de novo em uma recessão. Resultado desse processo da não inovação, da não criatividade. Então, vamos aqui falar de um tema extremamente importante em termos de gestão pública e é isso que é a coisa principal, que é a economia circular. Pensar que a economia não é linear. Precisamos, por exemplo, pensar em manejo de resíduos sólidos, o lixo. O que acontece com o que fazemos depois? O que acontece com o dejeto? É um aspecto que na filosofia chamamos de teleologia, que é justamente o processo final. Mas esse final não se acaba. O excremento humano e animal, por exemplo, pode se transformar em outra coisa. Inclusive, o excremento humano se transforma em adubo, se o investimento for feito corretamente para isso. Inclusive, esse adubo é de extremo poder de fertilização que eliminaria um monte de outras necessidades químicas, por exemplo. Então, temos aí uma questão de, aquilo que coloquei lá no início, a economia política. A economia não funciona só dentro do aspecto técnico, ela tem justamente esses processos de acordos políticos que precisam ser negociados, acordados e, a partir daí, avançados. Então, a economia circular precisa incluir esses três eixos principais. A parte social, transformar o mundo, mudar o paradigma, a parte econômica, investir em atividades que tenham externalidades positivas, que sejam sustentáveis, circulares, e a parte ambiental, não destruir, preservar, aproveitar o processo econômico a partir de um processo de preservação que é renovável. Pensar em energia renovável. Então, vamos pensar agora já que o grande desafio é isso. Ah, quando pensamos em desenvolvimento, mas e a Petrobras? E o açúcar? E o alvo? E o combustível? Ok. Não é uma questão de simplesmente acabar de uma hora para a outra com o uso de combustíveis fósseis, mas precisamos ter um planejamento para estimular alternativas em que diminua a pegada material dos combustíveis fósseis. Então, você precisa fazer um processo de afirmação em determinados setores econômicos, um processo de alavancagem e incentivo para os setores econômicos, que podem fazer justamente a ajuda para essa mudança. Esse primeiro ponto que estou colocando, por exemplo, é uma questão super básica, que é o fato de que toda a economia depende de transportes. E todo transporte, praticamente no Brasil, infelizmente, a nossa malha ferroviária é muito pequena e ele ficou muito restrito, o nosso transporte, a nossa logística, ela ficou muito restrita ao transporte via rodovias, esses caminhões. Não é à toa que a pressão dos caminhoneiros dois anos atrás foi tão grande em relação à posição do governo e determinados processos de negociação. Mas vamos aqui entrar agora na seara que é justamente da agenda de financiamento para o desenvolvimento, que é a possibilidade de pensar uma maneira de fazer a transição, certo? Porque isso depende de decisões políticas, isso depende de gestão pública, isso depende de vontade política, e isso depende de estar preparado para tal. A boa notícia é que, no Brasil, nós temos um instrumental para que isso aconteça. Nós temos a Associação Brasileira de Desenvolvimento, é importantíssimo, desenvolvimento econômico importantíssimo, que reúne um instrumental maravilhoso de financiamento para o desenvolvimento sustentável, que é a rede de bancos de desenvolvimento, incluindo o BNDES, o BNB, o BNRDE, o Banco da Amazônia, etc. Além disso, os estados têm suas agências de desenvolvimento. As agências de desenvolvimento estaduais são justamente pontes para ajudar, cooperar, projetos feitos por entidades, por setores econômicos, mas também por entes públicos. Secretarias municipais, por exemplo, podem utilizar justamente esse processo de financiamento dos seus projetos, porque tem um aspecto interessante sobre essa nova agenda e o fato de que a gestão pública também vai precisar se reinventar. A reforma tributária está aí, não vou entrar nesse detalhe, mas a gestão pública, de uma maneira geral, precisa utilizar justamente esses instrumentos, esse caminho das pedras, como se diz, que já existe no próprio processo institucional brasileiro. e, através disso, e aqui apenas a demonstração das nossas instituições em que a virada para o desenvolvimento sustentável é possível a partir de um processo de governamentalidade, a partir de um processo de instrumentação dessas agências, desses bancos voltados para o desenvolvimento sustentável e, a partir daí, alavancar os meios de implementação, porque o que nós precisamos é que essas instituições se apropriem do tema. Por isso, é importantíssimo esse evento que estamos aqui, porque é justamente se apropriar do tema. Mas olha a situação, o plano trienal da Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico, de 2016 a 2019, feito em parceria com o BNDES, lá em 2016, após a Agenda 2030 ter sido aprovada, ainda não mencionava os ODSs. Claro, nós chamamos a atenção disso quando participávamos da Câmara Temática para os Meios de Implementação da Comissão Nacional dos ODSs, que existiu no Brasil de 2016 a 2019 e que foi eliminada pelo governo Jair Bolsonaro no seu grande revogaço de afastar a sociedade civil e de afastar as instâncias colegiadas de governança. Uma ação, um ato, inclusive, que vai completamente contrário ao que preconiza o objetivo 17.14, que é de coerência na política e governança democrática. Mas vamos seguir. Então, a Agenda 2030 ainda não fazia parte e ainda não faz parte em vários aspectos. O SEBRAE precisa se apropriar da Agenda 2030. Os bancos regionais de desenvolvimento precisam se apropriar da Agenda 2030, dos princípios. As LOAS, o PPA, e aí um ponto importantíssimo, o Senado precisa derrubar ao veto do presidente a menção aos objetivos do desenvolvimento sustentável que foi feito, que foi enviado ao Congresso. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos que a sociedade brasileira, que os órgãos governamentais, que as instituições se apropriem do tema, se apropriem do tema, dos princípios, do equilíbrio, para que isso possa acelerar o seu processo de implementação. E aí incluo bancos, claro, bancos comerciais, tudo isso precisa fazer parte, faz parte do financiamento. Esse gráfico é apenas uma comparação sobre a quantidade de investimento feito na economia verde e a quantidade de investimento feito na economia chamada economia marrom, ou setores econômicos que ainda poluem bastante e causam muita externalidade negativa. Ainda estamos muito abaixo, precisamos fazer essa transição e justamente virar o jogo completamente dentro desse processo. E, para isso, precisamos de opção e precisamos de decisão política e de vontade política. Aqui vou dar um exemplo. É um exemplo contencioso, no mínimo, mas é a questão de Belo Monte, por exemplo, quando foi construído e o orçamento de Belo Monte. Isso aqui foi apenas baseado no orçamento inicial. Belo Monte depois acabou custando mais do que isso. Mas tem um dado interessante que é o Brasil inteiro gasta em torno de 18 megawatts hora, isso em 2016, para esquentar a água do chuveiro. Belo Monte, nesse processo, por exemplo, não vai conseguir produzir a quantidade de megawatts hora necessário nem sequer para esquentar a água do chuveiro do Brasil. A opção seria descentralizar a produção de energia e descentralizar a malha da energia, a matriz energética do país. ou seja, investir mais na parte solar, na parte de aeólica, inclusive na parte de maré, que nós não investimos muito. Então, tem outras soluções para tal. Então, precisamos preencher as lacunas de financiamento. E, quando falo aqui de financiamento, falo de financiamento, tanto pequeno financiamento para pequenos negócios, pequenos negócios sustentáveis, turismo sustentável, setores econômicos de médias empresas, e também financiamento público, financiamento para investimento de infraestrutura que seja infraestrutura sustentável. Então, apenas um exemplo rápido é ciclovias. Ciclovia é uma alternativa fácil para reduzir a pegada material na emissão de gases poluentes nas cidades. As cidades precisam investir mais em ciclovia, precisam investir mais em outras formas de transporte que acabe reduzindo bastante a frota de automóveis que temos nas cidades, porque, apesar do automóvel, da indústria automobilística ser extremamente importante no processo de desenvolvimento econômico de um país, essa importância não é eterna e vai passar por um processo de modificação, inclusive a modificação do combustível que vai mover essas máquinas, inclusive agora com a coisa muito tripestuosa e muito conflituosa que ocorreu na Bolívia e a declaração do Elon Musk, que é o presidente e o CEO da Tesla, que faz carros com baterias elétricas e que depende muito do lítio e a Bolívia tem a maior reserva de lítio no mundo e o Elon Musk admitiu ter pago pessoas na Bolívia para arquitetar o golpe contra Eva Morales. Essa é a situação geopolítica, ok? Nesse processo de transição precisamos encontrar outras alternativas. A BNDES, olha a situação do BNDES, isso era 2018, com a reforma trabalhista o BNDES perdeu parte do FAT. Com a reforma tributária pode perder parte do PIS-PASEP. 33,7% dos recursos do BNDES podem estar comprometidos. Então, isso é complicado, precisa se observar melhor essas leis que estão passando dessa maneira. Isso aqui é apenas um gráfico que mostra a quantidade de recursos que estava sendo despendido em termos de investimento pelo Banco do Nordeste, que é um banco regional de desenvolvimento. Houve um crescimento substancial, me desculpe porque o gráfico está invertido, ele está do 2018 para 2010, mas o que chama atenção é o seguinte, ainda não fazia parte das condicionalidades do alinhamento à agenda 2030, os princípios de sustentabilidade para se conseguir esse tipo de financiamento. E, para que fique claro aqui, gente, financiamento de bancos de desenvolvimento não é dinheiro a fundo perdido, é financiamento em condições propícias para o desenvolvimento do país, para investimento a longo prazo, mas são empréstimos, certo? Bancos de desenvolvimento, eles funcionam como bancos realmente, agora com taxas de juros reduzidas, porque principalmente estão pensando em investimento a médio e longo prazo. Então, coerência nas políticas, vamos aqui para cinco minutos, coerência nas políticas, uma coisa que nós precisamos, então, gestores que estão se lidatando, gestoras, pensar sobre o fato de você ter determinado recurso e você executar o recurso, pensar melhor na sua alocação. E aqui entramos num problema grave que aconteceu no Brasil, que é a alocação de recurso. Isso aqui foi preparado na época que a emenda constitucional 95 estava para ser aprovada, estava em debate, e pensava-se na quantidade de perdas que iria para o desenvolvimento humano do país, saúde, assistência social, educação, ciência, tecnologia, etc. E olha o resultado. O resultado foi justamente uma perda substancial em educação, praticamente uma manutenção dos recursos para a saúde, se nós consideramos a inflação, e, ao mesmo tempo, nós temos um resultado primário de serviço de dívida que é enorme e absurdo. O que nós precisamos? Precisamos de um governo federal com credibilidade suficiente para renegociar os títulos e liberar recursos para o investimento nas outras áreas. Não é simplesmente cortar os investimentos nas outras áreas. Entendeu? Precisa ser renegociado, principalmente numa situação em que nós temos aqui o nosso PIB, que é essa linha azul escura, essa nossa situação de recessão e depois de estagnação, mas, ao mesmo tempo, uma situação de inflação em que não há ameaça. Já começam a trazer terrorismo na inflação. A inflação não há ameaça, as pessoas não estão com recursos. Então, temos um desenvolvimento arrastado, uma estagnação secular no país de seis anos, uma crise fiscal prolongada que não se resolve. E agora temos a pandemia da Covid-19 que ainda colocou mais estresse, mais tensão sobre a questão da situação fiscal. Vou prosseguir e apenas mostrar que o resultado dessa estagnação é justamente isso. Nós temos uma taxa de desemprego que é essa linha vermelha mais escura, aqui em torno de 13%, e que se mantém assim já, por exemplo, há três anos. Mas o que mais espanta é o fato de que a nossa taxa de informalidade tem crescido de uma forma consistente. Isso significa mais precariedade no trabalho. Então, um trabalho mais precário, um processo industrial sem muita inovação, não tem pessoas muito educadas, o resultado macroeconômico acaba surgindo, aumenta o nível de desigualdade. Olha a nossa situação de PIB per capita. vem caindo a partir de 2014, depois tem uma pequena subida, mas isso aqui, ainda pensando que o PIB ainda é um índice muito generalista. Mas o que significa isso? Significa que a massa da população brasileira tem ficado mais pobre. E aqui é uma situação extremamente complexa. Percebemos que 25% ou um quarto da nossa população economicamente ativa, que é aquela que vai dos 18 a 49 anos, até os 59 anos, estão em uma situação de pobreza. Nós somos um país em desenvolvimento, nós precisamos que o Estado entre com investimento e com incentivo para que essa situação se reverta. E, inclusive, isso faz com que a própria produtividade do país aumente, porque você aumenta a demanda agregada quando as pessoas saem da pobreza. Nós vimos isso acontecer durante a primeira década desse século, durante o governo do PT. e depois teve toda a questão da crise financeira internacional e depois o desarranjo fiscal, mas nós vimos isso acontecer. A demanda agregada é extremamente importante e, para isso, nós precisamos reduzir desigualdade e investir em situações que sejam inovadoras e sustentáveis, principalmente voltadas à questão ambiental. Para finalizar, aqui é apenas mais uma reflexão sobre o fato de que não existem leis naturais na economia. A economia é um processo feito por nós, por pessoas, por instituições, e a economia também não é uma ciência exata. Ela é extremamente rigorosa, mas ela é muito passível a distorções e distorções narrativas. Nós precisamos recuperar, realmente, a economia real, complexa, múltipla para pensarmos e planejarmos melhor uma maneira de fazer a transição que saia do desenvolvimento simplesmente do crescimento econômico que continuará poluindo, destruindo e desmatando para um desenvolvimento que seja sustentável e que aproveite as riquezas naturais de uma outra forma. É isso. Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo as respostas, as perguntas e respostas. Cláudio, muito obrigada, excelente exposição. Nós vamos agora ouvir o Gustavo Cherubino por mais 30 minutos. Queria só pedir a cada pré-candidato e a cada pré-candidata que está nos assistindo, se você tem a defesa do meio ambiente, se você tem a sustentabilidade na sua plataforma política, por favor, envie um e-mail para smad.pt.org.br, envie um e-mail com a sua mini biografia, cinco linhas. Em algum momento nós vamos disponibilizar esse e-mail aqui na tela ou lá no YouTube, no chat, mas envie um e-mail para que a gente conheça e que a gente tenha contato com você diretamente, tá bom? Agora vamos ouvir o Gustavo Cherubino. Vamos ouvir o Gustavo Cherubino. Mas envie um e-mail para que a gente conheça e que a gente não tenha contato com o Gustavo. Gustavo, tudo bem com o seu vídeo? Bom dia. Com o seu áudio? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e todos. O meu sinal está oscilando. Outro dia, até o Lula, até o Adnet fez uma brincadeira com o Lula, dizendo do sinal da internet no Brasil. O meu sinal está oscilando muito. Então, talvez seja melhor eu desligar meu vídeo, certo? E fazer a apresentação. Eu vou compartilhar na tela agora. normalmente. Para que a gente possa conseguir fazer... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Pronto. Sim, né? Então, eu vou desligar meu vídeo, tá, Helen? Mas eu... É, você está aqui aparecendo? Como está oscilando, pode ter algum problema. A minha apresentação já está aí, né? Muito bem. Pois bem, eu agradeço, né, a iniciativa da Fundação Perseu Abramo, agradeço a Agnes, a Helen, ao João, do suporte, ao deputado Nito Tato, agradeço ao Cláudio pela excelente apresentação, que uma melhor abertura que essa, além da do deputado, que as questões da política, né, uma política no quente, né, uma política de combate que ele nos trouxe. A sua apresentação, Cláudia, ela é muito bem-vinda, porque faz uma defesa da história, linca com os ODSs, com os ODMs, que foram muito importantes para esse país, e agora nós temos que dar sequência, né? Então, eu vou passar aqui, eu não sei se todos e todas que estão nos assistindo conhecem a cidade de Hortolândia, então, eu vou passar a cidade de Hortolândia para que vocês possam situar-se e reconhecê-la no marco. Hortolândia é uma cidade de 64 quilômetros quadrados, né? Só queria deixar bem claro que nossa experiência está em construção, então, vocês são muito bem-vindos para nos ajudar a construir essa experiência, certo? Então, vamos lá, para a gente poder... um mapa continental, daí um pouco menor, eu vou colocar a Politana de Campinas, a cidade aí, desenhada em rosa, é a cidade de Hortolândia. Aqui, está todo mundo acompanhando? Acho que... não, né? Sim? Pois bem. eu vou descer um pouquinho para mostrar, aqui é a cidade de Hortolândia. eu acredito que nós estejamos, eu já vi que eu tenho um amigo aqui, lá de Pernambuco, o Djalma, nos assistindo. Hortolândia é uma cidade do estado de São Paulo, conurbada com mais três cidades, e uma cidade com quase sem atividade rural. ela é extremamente, então, urbanizada. É uma cidade de 64 km², né? É o menor território da região metropolitana de Campinas, e é uma cidade, então, que não tem uma atividade rural expressiva, ela não tem quase a zona rural dela, é uma cidade que foi conquistada pelo seu povo, podemos dizer assim, né? Ela tem 20 anos de idade, 29 anos de idade, me desculpe. É uma cidade, portanto, muito jovem. Ela sofreu um processo de emancipação com muita luta por parte da sua população, né? Eu estou aqui trabalhando desde 2017, convivo com as pessoas, além do nosso atual prefeito, Angelo Perugini, aqui eu também agradeço pela oportunidade desse trabalho, é uma cidade que teve 29 anos, que está com 29 anos, e, portanto, que tem muito ainda, há muito caminho pela frente, vamos dizer assim, né? Hoje, eu gostaria de falar da evolução, né? Como nós estamos falando de uma cidade que é muito jovem, eu queria pontuar que nós temos uma lei de 2008 que criou a Secretaria do Meio Ambiente e, hoje, a Secretaria do Meio Ambiente, que é onde eu trabalho, tem três departamentos, que é o Departamento de Licenciamento Ambiental, Gestão de Resíduos e Fiscalização Ambiental, onde está colocada a proposta do Ortolab, que é o Laboratório Observatório dos ODSs, da Agenda 2030 da ONU, nós temos Departamento do Verde, Desenvolvimento Estentável, onde nós temos, estou destacando, são vários serviços, mas nós temos o Viveiro Municipal, que é o único na região metropolitana de Campinas, é uma região metropolitana formada por 20 cidades, com atendimento ao público. A população de Ortolândia, com agendamento, pode ir lá e ter uma planta para plantar na sua calçada, no seu quintal, e pode também retirar uma certa quantidade de adubo orgânico, porque o resto da poda, eu gostei muito da fala do Claudio, quando ele fala da economia circular, e tem também a questão do ciclo biológico, Muitas das podas são feitas na cidade de Ortolândia, e esse composto fica no nosso serviço, e nós temos também o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que tem atendimento médico veterinário, campanhas de vacinação, de posse consciente, e também de animais silvestres, porque, apesar de nós não termos uma zona rural expressiva, economia agrícola ativa, nós temos muita visitação, vamos dizer assim, de animais silvestres, nós temos aqui um cuidado especial com eles, mais para frente eu vou falar um pouco sobre um dos projetos que nós temos desenvolvido em conjunto com as 20 cidades. Vou passar aqui mais um pouco. Eu gostaria de falar um pouco dessa característica de Ortolândia, que ela é uma cidade, é uma bacia hidrográfica divisória, ela divide, ela se divide, ela faz uma divisão das bacias hidrográficas, nós estamos na região do Comitê de Bacia do PCJ, que é um comitê de bacia aqui no estado de São Paulo, e também com uma relevância nacional bastante destacada, e Ortolândia tem uma bacia hidrográfica muito peculiar, porque ela não tem nenhum rio amontante, então é uma cidade que tem, historicamente, muitas nascentes, quando você conversa com um morador antigo, você escuta a fala dele sobre a questão das siachos, de pequenas cachoeiras que ele frequentava quando aqui chegou, porque vocês imaginam uma cidade com 29 anos recebeu muito imigrantes, né? Minha sogra, por exemplo, eu sou casado com uma moça daqui, a minha sogra veio de Minas Gerais, e o pai da minha companheira é do Espírito Santo, então, quando você conversa com as pessoas, você escuta, né, adultos que chegaram aqui com 30, 40 anos e fizeram a vida, e crianças, né, que hoje são também adultos, que chegaram muito jovens aqui, e tem o pessoal que está nascendo aqui, né, cidade com 29 anos, 240 mil habitantes, também começa a formar uma população, então, questão dos recursos hídricos, ela é muito peculiar, porque como você não tem nenhum rio amontante, você tem o quê? nascentes, e nós estamos procurando cuidar das nossas nascentes, aplicando assim um dos ODSs, que é a questão da água, né, e do saneamento, né, a gente precisa cuidar bastante, Hortolândia, em dezembro de 2019, recebeu uma premiação da Trata Brasil, que é uma organização que atua no Brasil todo fazendo levantamento sobre saneamento, porque nós temos 99,9% da população atendida com saneamento. Há alguns problemas, vocês vão perceber aqui no próximo slide, mas nós temos aí um atendimento bastante expressivo no tocante ao saneamento. Eu vou só destacar nesse slide aqui essa questão de uma campanha permanente que nós temos, e é algo que se repete nos municípios brasileiros, que é a necessidade de você destinar as águas de forma correta. Então, a gente precisa colocar água pluvial na drenagem e a água usada na rede de esgoto, para que o pluvial não prejudique a capacidade e funcionamento esperado de uma estação de tratamento de esgoto. novamente nós estamos aplicando um dos ODS, ODS número 6. Vou passar aqui e a gente já chega na questão dos resíduos. Eu pensei em uma apresentação que pudesse mostrar como nós estamos fazendo essa aplicação dos ODS, certo? Nós temos aqui uma experiência com resíduos que é muito relevante, porque se faz pouco no Brasil, que são os estudos gravimétricos. Nós temos feito por dois anos seguidos um estudo gravimétrico da composição do nosso resíduo sólido, do nosso resíduo sólido domiciliar, do RSU, resíduo sólido urbano, o saco de lixo que a família coloca a cada dia de alternado na sua casa, na sua lixeira para um caminhão levado. estudo gravimétrico é isso, estudo gravimétrico ele estuda o que vai no lixo, por que isso é importante? Porque pode gerar o que o Claudio falou anteriormente, o potencial de ativar a economia circular, porque você sabendo se tem mais orgânico, nós já sabemos que tem muito mais orgânico do lixo brasileiro do que os reciclados, muito mais não, aí tem estudos que estão indicando que não é tão mais presente que o orgânico como já foi uma vez, hoje em dia os estudos ainda prevalecem o orgânico, mas tem muito inorgânico ou reciclados. O estudo gravimétrico é uma condição de qualidade e de quantificação do resíduo, do lixo da cidade e que gera essa condição para a economia circular, para você definir se um bairro deve receber educação ambiental para coleta seletiva. Aqui em Hortolândia, a gente tem a coleta seletiva porta a porta em cerca de 25% da cidade, são 32 bairros, nós temos também os pontos de entrega voluntários e os locais de entrega voluntários. Nós estimulamos muito que a população possa participar nos bairros para a coleta seletiva porta a porta da entrega do material de qualidade e de maneira voluntária, com bastante campanha pela cidade para que elas entreguem os materiais recicláveis nos pontos de entrega voluntária. E, pela cidade, estão espalhadas umas caixas, uns containers, que eu acho que vocês devem estar acostumados a ver, que são triangulares, bem grandes, para que nós chamamos de leves, locais de entrega voluntária. Nos PEVs, que são os pontos de entrega voluntárias, materiais recicláveis, nós também recolhemos os entulhos, ou resíduos de construção civil. Isso é muito importante para esse segundo slide aqui, em que vai aparecer de novo um resultado da importância da reciclagem de entulho, mais para frente, daqui a pouco. Aqui é um pouco da amostra, tem uma foto da cooperativa, nós temos uma cooperativa na cidade que tem um histórico de 20 anos, que se organiza junto com o Movimento Nacional de Catadores e Materiais Recicláveis, é uma cooperativa de base, tem um histórico muito forte, que começou com catadoras, e hoje ela está instalada em um galpão, na área da prefeitura, convivendo junto com os índios de reciclagem. é um complexo de resíduos sólidos, onde nós recebemos visitantes, inclusive, e o prefeito, a ideia é transformar isso também em uma escola de reciclagem. É muito importante também que, após essa pressão, além do tubo orgânico, acaba gerando uma possibilidade de você fazer alguns tipos de equipamentos públicos confeccionados pelos próprios funcionários e servidores, para que a população tenha um local agradável, bem construído, para sentar e conviver nas nossas áreas verdes, que, apesar de ser uma cidade pequena, ela tem alguns parques socioambientais, vocês vão ver mais para frente e eu vou falar. Essa questão dos PEDs, dos pontos de entrega voluntária que recebem túlio, isso daqui é aquilo que o Cláudio falou um pouco, que é a possibilidade de usar seletina de resíduo de construção civil para fazer um material agregado a ser utilizado nas obras públicas. Vocês estão vendo aqui esse tipo de pedra que é resultado de uma demolição usina, certo? E depois é levado para uma obra viária e aí ela acaba gerando uma redução de custo de 30% no valor da obra. Isso está acontecendo aqui em Itolândia, principalmente por causa do PIC, que é o Programa de Incentivo ao Crescimento e daqui a pouco eu vou falar dele. aqui aparece o ODS número 8, que é a minha apresentação ela procura fazer isso, ela procura destacar alguns ODS e como nós estamos trabalhando com eles. São experiências sempre, ressaltando, em construção. Toda sugestão, contribuição é bem-vinda, viu gente? Eu vou passar aqui mais um pouquinho, vou falar da fiscalização ambiental. Toda essa parte de resíduos, eu acho que vocês conhecem bem essa situação, ela sofre muito com a falta de cuidado da população, vamos dizer assim, muita gente não procura os PECs, a maioria, na verdade, muita gente não, é a minoria, por quê? Porque a população cada vez mais tem consciência disso, da importância de fazer a reciclagem, e a prefeitura tem que entrar com os equipamentos e fazer a campanha. A população entra com a atitude correta, entra com a consciência e vai lá e deixa o material reciclável onde tem que ser deixado. Para fortalecer isso, nós fizemos aqui, talvez não apareça muito, mas visitando o site de Hortolândia, vocês vão poder conhecer, nós criamos um aplicativo, e você tem condições de informar se você viu algum tipo de descarte irregular. Se você enxergou, você é um cidadão de Hortolândia, uma cidadã, e você percebeu alguém fazendo descarte irregular, você tem como fazer um registro, você pode tirar uma foto do aplicativo e a gestão municipal procura ir atrás de quem fez esse tipo de clínica, vamos dizer, e a gente fala com essa ... Esse aplicativo foi bem recebido pela população porque ele é muito leve e fácil de usar. Então, é um recurso que a gente fortalece para que muitas cidades possam criar que ajude na... no combate a crimes ambientais de descarte irregular de resíduos. E aqui vocês vão vendo que a cada slide desse eu procuro a gente conseguir chegar a um mais cidadão sul-leado porque é uma forma de afirmar a nossa condição de estarmos no hemisfério sul. tem gente que já viu muito em 2000 o mapa da América de ponta cabeça, colocando o hemisfério sul onde está o norte. Mas é uma brincadeira, eu acho que eu gosto muito disso de ODS sul-lear as nossas ações em vez de ODS nortear ou em vez de nortear as ações ou em vez de orientar as ações. nós somos sul-americanos nós temos um continente maravilhoso com muita riqueza cultural e diversidade e falar sul-ear me deixa feliz então por isso que eu estou usando sul-ear para o pessoal. Então aqui a gente fala um pouco de Hortolândia vocês viram que Hortolândia é uma cidade pequena então a questão da arborização é fundamental a cidade com 29 anos ela historicamente já havia sofrido um processo de ocupação vocês imaginam 100 quilômetros de São Paulo a 20 de Campinas havia muita ocupação anterior à constituição do município e a supressão da vegetação original foi total nós temos a cidade há poucos remanescentes e estamos lutando para preservar muitos já estão preservados mas é uma cidade que demanda muito a questão da arborização de árvores nós temos um plano de arborização e elaboração e nós temos incentivado plantios com participação das escolas em áreas chaves da cidade para que a população possa ter esse benefício aí certo? isso é muito importante também e aqui nós temos algo que se aproximam muito dos ODS o departamento de tecnologia forte e o DTI do nosso fez o HPLAN que é o Hortolândia planejamento é um sistema HPLAN que planeja as ações da prefeitura cada tem os projetos estratégicos que envolve todo o governo e tem os projetos setoriais e cada um deles estipula metas prazos monitoramento avaliação permanente e recolhem as críticas isso é muito importante porque o deputado Nil falou algo assim de muita relevância que é a questão dos dados nós temos um governo federal que dificulta acesso e mesmo manipula os dados e subtrair os dados para a população acessar e fazer o que planejamento isso vai ser decisivo eu percebi que existem muitos muitas pré-candidatas e pré-candidatas vocês tem que cuidar disso nos seus locais nos seus municípios vocês precisam garantir uma transição de gestão se houver transição se houver uma reeleição é mais fácil mas se você já percebe que no seu município haverá uma substituição no executivo você precisa cuidar imediatamente da qualidade dos dados que você vai herdar tanto da qualidade consistente para serem dados reais quanto da guarda desses dados porque são dados públicos no Brasil com essa falta de transição com o cuidado de muita exigência e é um pedido que eu faço para todos que nos escutam que façam esse esforço de levantar imediatamente como estão agora os dados das suas localidades para que vocês possam ter acesso saber se são dados reais se realmente são dados validados pela realidade vivida porque sem planejamento você não consegue fazer a sua gestão e muito menos encarar o desafio de trabalhar com os ODS na prática porque como o deputado Milton e o Cláudio já mencionaram os ODS são muito exigentes nessas questões de metas de indicadores porque é fundamental isso sem saber o que está acontecendo como nós vamos poder fazer o futuro acontecer então aqui eu peguei um dado da minha secretaria vocês podem ver que está tudo verde porque nós estamos muito bem tá estou brincando sempre tem às vezes algum lado que está vermelhinho porque você não consegue cumprir você teve alguma dificuldade intersetorial porque elas existem e aí aparece o alaranjado vermelhinho mas aqui no caso para ficar bonito na foto eu coloquei tudo verde realmente a nossa secretaria de meio ambiente com o apoio do nosso prefeito Perugino tem feito um bom trabalho aqui em Hortolândia reconhecido não só na cidade mas regionalmente e aqui a gente chega numa proposta eu não sei você quantos minutos eu tenho ainda? eu tenho bastante tempo ainda quantos minutos eu tenho eu não sei eu não sei nove minutos nove minutos maravilha maravilha vocês estão me ouvindo bem? estão né? vamos lá então eu tenho aqui um programa de incentivo ao crescimento que foi fundamental para a conquista dos recursos para construir esse programa o nosso compromisso com os ODS por quê? vocês escutaram o Cláudio nós temos uma liderança em nível federal que o deputado Newton também falou que acabou com o arranjo interinstitucional que defendia que organizava os ODS no Brasil então nós do município a gente precisa fazer quando se assume o executivo de um município você imediatamente é cobrado por realizações você executa são ações então nós precisamos viabilizar a ação Porto Hortolândia tem um relacionamento histórico com o banco de desenvolvimento regional e foi decisivo em 2017 2018 o relacionamento histórico mantido por Hortolândia com esse banco de desenvolvimento regional chamado CAF cooperação andina de fomento para que Hortolândia conseguisse captar recursos com a aprovação do Congresso Nacional e pudesse executar um programa de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável vocês viram anteriormente quando eu mostrei o mapa da cidade de Hortolândia Hortolândia historicamente foi construído a partir de cinco núcleos urbanos que até 2017 2018 não estavam completamente integrados integrados assim de maneira física faltava uma ligação você tinha que cortar uma rodovia até hoje você tem que cortar uma linha de trem Hortolândia é uma cidade que em 2018 teve pelo menos dois óbitos provocados por atropelamento na ferrovia que corta a cidade então era uma cidade com cinco núcleos que não estavam completamente integrados a conexão relacionamento histórico e o compromisso com os OBS gerou a condição de financiamento porque o banco e isso é muito importante porque nós estamos inclusive com uma estratégia de desenvolvimento de contato com bancos regionais esses bancos eles estão exigindo cumprimento dos ODS as ações deles valorizam eles conseguem captar e deixar suas carteiras de financiamento recheadas quando eles anunciam que o seu compromisso está vinculado aos ODS e quando eles publicam editais para que os projetos técnicos sejam apresentados onde fica demonstrado de forma inequívoca a necessidade do proponente atender aos ODS e foi isso que aconteceu com a Hortolândia a Hortolândia conseguiu demonstrar que tinha um compromisso com os ODS e conseguiu acesso aos recursos e desde 2017 a cidade vem passando por obras vem realizando obras citações concorrências e obras estão fazendo a conexão desses cinco núcleos originais que finalmente vão se conectar permitindo assim um fluxo interno na cidade muito mais rico muito mais interessante para que as pessoas da cidade possam fazer o seu desenvolvimento fazer o seu trabalho parques lineares são uma série de iniciativas e eu quero mostrar uma aqui porque eu acredito que o meu tempo já está quase esgotando e são as ciclovias o PIC que é o Programa de Incentivo ao Crescimento tem muito de obra de infraestrutura obras viárias então nós temos estamos duplicando avenidas asfaltando ruas construindo marginais construindo viadutos a cidade vai ter uma nova entrada uma entrada muito importante porque faz uma ligação com o corredor metropolitano nós conseguimos terminar uma ponte é uma ponte histórica ela que era a imagem clássica de um Brasil atrasado que ligava nada a lugar nenhum só tinha estrutura e aquela faixa central de enrolamento só que não tinha a conexão dos dois lados então essa gestão em 2019 conseguiu concluir a conexão dos dois lados dessa ponte é uma ponte estalhada é uma das mais relevantes pontes estalhadas do estado de São Paulo do Brasil e ela foi viabilizada pelo PIC e o PIC foi viabilizado pelo compromisso com as ODS além dessa ponte além das marginais das rodovias das obras viárias nós temos isso daqui que mostra um cuidado muito grande e são as ciclovias as ciclofaxas Hortolândia você vai poder circular por Hortolândia por quase 78 quilômetros de ciclovias é uma cidade que então aposta numa mobilidade mais sustentável tudo isso depois pessoal eu posso deixar disponível a gente combina que nós temos o maior interesse de continuar em diálogo eu gostaria de falar de algo muito importante aqui que é a questão da energia se a Ana pudesse me indicar quantos minutos eu tenho que eu estou te vendo no celular pela mão quantos minutos eu tenho cinco cinco ótimo cinco então pois bem pessoal nós conseguimos fazer dentro desse grande projeto de desenvolvimento da cidade na cidade que está se conectando isso é sustentabilidade como é que você tem uma cidade 240 mil habitantes que não tem conexão nos cinco núcleos originais dela então isso estamos resolvendo outra coisa que é muito importante e que destaca a Hortolândia no cenário nacional do ponto de vista da energia da eficiência energética é a nossa PPP de iluminação pública nós temos aí uma PPP já em andamento vocês vão ver aqui uma fotografia de uma avenida muito importante da cidade iluminada com LEDs a PPP é para iluminação a LED é uma economia significativa na conta de energia da cidade e aqui você tem uma foto que mostrou antes e o depois isso está acontecendo agora a nossa PPP é um modelo de arranjo de negócio sustentável a PPP está aí consagrada no Brasil ela viabiliza muitas iniciativas e uma delas é essa aqui em Hortolândia que vocês estão vendo nessa foto o antes e o depois essa avenida está no corredor metropolitano próximo ao Jardim Novo Ângulo lá na ponta de cima faz a conexão com a nova entrada de Hortolândia obra financiada por esse banco regional chamado CAF então é um conjunto de iniciativas que estão transformando Hortolândia permitindo que ela afirme essa necessidade dos municípios do Brasil trabalharem com compromissos globais porque esse detalhe que não é um detalhe é uma construção que tem muito a ver com o Partido dos Trabalhadores porque o CAF é um banco que aplica a agenda quem não se lembra do Celso Samorim e do Lula criando os BRICS e os BRICS afirmavam uma agenda dos países dos hemisférios sul do mundo certo? era uma aposta na originalidade na diversidade e uma proposta geopolítica nova para que o mundo pudesse ter um desenvolvimento mais igualitário então nós precisamos nos juntar aqui eu já fico hoje à tarde às 18 horas eu tenho uma reunião com um professor da OMB nós precisamos construir uma agenda de trabalho uma estratégia já que nós não temos um apoio federal do grupo executivo federal nós temos que construir uma estratégia com os bancos de desenvolvimento regionais e apresentar projetos é preciso provocar esses bancos nós temos que ter uma lista saber como eles funcionam qual o período de publicação de editais como são elaborados esses editais nós precisamos criar o fomento para criar o futuro tá certo pessoal? aqui nós temos para terminar eu já devo estar esgotando essa é uma cidade com 64 km² o PIC o CAF o ODS está permitindo isso nós vamos ter junto com as ciclovias parques socioambientais interligados a população de Hortônio vai poder sair aqui do Dorotstang esse nome é muito simbólico é um nome de muita força acho que todo mundo conhece a irmã Dorotstang aqui quando eu faço isso piora a imagem então vou baixar um pouquinho nós temos um parque socioambiental chamado Dorotstang e você vai poder sair de bicicleta ou andando do Dorotst e vir parar aqui na lagoa aqui da empresa chamada MS uma empresa da cidade mas é a lagoa do Criato vamos dizer assim tá? passando pela cidade toda um passeio que a gente espera que seja muito agradável eu acho que eu já estou finalizando certo? eu só queria dizer mas eu posso abrir para o debate depois certo Ellen? tudo bem? já esgotou né? eu acho que sim Ellen acabou né? tá bom pronto perfeito Gustavo muito obrigada pela exposição nós recebemos aqui quatro perguntas Gustavo Cláudio e Newton eu vou repassar as quatro perguntas para vocês vocês podem responder as perguntas que mais se relacionam com a exposição que vocês fizeram com as questões que vocês colocaram e vamos separar dez minutos para cada resposta o ideal é que a gente já se despeça ao final desses dez minutos tudo bem? para quando a gente retornar a gente apenas encaminhar o próximo ciclo e a gente encerrar as treze horas tá bom? vou repassar as três perguntas então a questão do desenvolvimento sustentável não deve estar ligada a uma educação para esse fim? essa foi a primeira pergunta quais os caminhos para encontrar financiamentos de projetos para municípios alinhados aos ODS? segunda pergunta há um entendimento que as ODS são relacionadas ao meio ambiente como fazer com que as pessoas compreendam que diz respeito à gestão e além disso que envolve todas as pessoas e por último onde as pessoas podem conseguir materiais que os orientem para campanhas eleitorais e posteriormente para seus mandatos eu vou reiniciar na mesma ordem que a gente abriu vou começar pelo Nilton depois o Cláudio depois o Gustavo dez minutos para cada um de vocês tá bom? deixa para o final posso te deixar para o final? então perfeito Nilton então vou começar pelo Cláudio depois o Gustavo depois o Nilton e aí a gente encerra a nossa live tá bom? pode ser você Cláudio obrigado obrigado Ellen eu vou tentar responder as perguntas assim de uma forma rápida para ver se eu consigo responder todas e criar uma narrativa em que contemple a ideia do processo de implementação da Agenda 2030 concordo completamente com a Paula sim precisamos incluir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a Agenda 2030 nos currículos escolares e digo mais nós precisamos de educação econômico financeira desde as aulas do Fundamental 2 os adolescentes e as adolescentes precisam saber como funciona a economia não só a sua própria economia aquilo que a pessoa tem ou não tem e precisa ter mas também como funciona o que está por trás dos processos econômicos para poder digerir melhor a comunicação econômica que é feita através da mídia através de jornais da imprensa etc e tal e entender quando essas comunicações não são compatíveis com a realidade e a realidade na economia o que é importante é a realidade ela é mostrada através de evidências numéricas porque você olha o ano passado e se você tiver os números do ano passado você sabe exatamente o que aconteceu não adianta discurso aqui ou discurso ali então a educação é extremamente importante para o desenvolvimento sustentável e compreender como a economia faz parte desse bojo e como ela pode tanto destruir quanto construir é muito importante em relação ao financiamento o Gustavo mostrou um exemplo em relação ao CAF e é através de projetos então secretarias municipais ou até superintendências diretorias etc instituições precisam ter bons projetos esses bons projetos com retorno em investimento seja esse de curto médio e longo prazo e através desses projetos muitas vezes com auxílio de agências de desenvolvimento estaduais ou com auxílio de pessoas da academia ou com auxílio de pessoas que estão na sociedade civil organizada são submetidos através do processo de financiamento e os seus canais e aí bancos regionais de financiamento o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o BNDES bancos internacionais incluindo aí o Banco Interamericano de Desenvolvimento o Banco Mundial né inclusive o novo banco que é o Banco dos Brics mas já dou a dica que na verdade o repasse de financiamento do Banco dos Brics é através do BNDES então recursos existem certo existem recursos no mundo vou dar um número aqui bem estarecedor se estima que existem em torno de 13 trilhões de dólares neste momento estacionados em investimentos financeiros que não tem retorno retorno zerado ou retornos negativos esses são recursos investidos em títulos de dívida da Alemanha do Japão que estão com as suas taxas de juros zeradas ou negativas então recursos no mundo existe existe um alto nível de liquidez mundial é só olhar para os gráficos da Bolsa de Valores que apesar de estarmos numa situação complicadíssima com a pandemia Covid-19 a Bolsa de Valores parece que é só uma gripe e estão aí né continuam por quê? porque a liquidez foi injetada pelo Banco Central essa permissilidade né essa credibilidade então isso também é muito importante em relação a um ponto que é um ponto nevrálgico e é um ponto muito espinhoso mas foi interessante que Gustavo trouxe eu não cheguei a trazer na minha apresentação mas que é relacionado às parcerias público-privadas isso é o objetivo 17.17 dos ODS e é justamente o fato de que recursos públicos podem ser utilizados através de parcerias com os setores privados mas com também organizações da sociedade civil então não é apenas setores privados econômicos mas as parcerias público-privadas também podem ser feitas com organizações da sociedade civil que cumprem um papel fundamental no Brasil na criação de projetos inovadores na aprovação de políticas e criação e implementação de políticas e na capilarização do processo de implementação de diversas políticas as organizações da sociedade civil são extremamente importantes para a efetivação de políticas públicas e muitas vezes quando se fala em PPPs pensam apenas no setor privado e não no setor privado geral mas no setor privado aquele setor privado lá em cima que é construtoras empreiteiras etc e tal esquecem de pensar nos outros setores privados que também podem fornecer serviços compatíveis ok e esquecem das organizações da sociedade civil que tem projetos já comprovados brilhantes inclusive eu convido a todas as pessoas que estão assistindo a hoje às 16 horas assistir a transmissão do segundo seminário de soluções inovadoras que é uma iniciativa do grupo de trabalho da sociedade civil para a agenda 2030 e está sendo organizada e coordenada pelo IDS que é o Instituto Democracia e Sustentabilidade de São Paulo e será transmitido e é uma tentativa que nós estamos fazendo em trazer projetos inovadores projetos sustentáveis criados pela sociedade civil organizada por organizações redes etc para dialogar com o setor privado com a iniciativa privada a senhora Luísa Trajano do Magazine Luísa vai participar como convidada e justamente perceber que existe muito manancial potencial e capital intelectual acumulado nas organizações da sociedade civil que precisa ser melhor alavancado tanto pelo setor privado quanto pelo setor público então neste caso continuando aquela narrativa em relação ao processo de financiamento e o processo de implementação e de parcerias além dos canais de financiamento bancos bancos de desenvolvimento bancos internacionais de desenvolvimento governo federal repasse de recursos utilização da Caixa Econômica Federal para o repasse de recursos de projetos então o caminho das pedras é construir um bom projeto e submeter esse bom projeto para que seja financiado esse bom projeto com a inclusão de uma multiplicidade de atores e atrizes sociais que podem dar uma excelente contribuição e não partirmos por exemplo para alguns erros que às vezes acontecem no Brasil de projetos megalomaníacos não às vezes pequenos projetos são os melhores projetos para o processo de desdobramento e desenvolvimento socioambiental com a participação do Estado da administração municipal então a agenda em suma é justamente isso é um guia de governança um ponto que o Gustavo colocou extremamente importante é dados e a transparência dos dados só vai lhe ajudar quanto mais informação melhor a sua decisão certo? não se decide no escuro não se decide no achismo decisões por achismo está gerando a situação que nós estamos vendo no Brasil com a Covid-19 ao invés de decisões baseadas na ciência e na informação então em suma eu espero que eu tenha respondido as perguntas e dado essa esse incentivo justamente para o fato de que como todas as coisas estão interligadas a gestão pública a gestão privada a gestão pessoal é extremamente importante por isso que a Ellen colocou 2030 depende de todos nós no sentido institucional no sentido pessoal pequenas coisas precisamos de sustentabilidade tem um gráfico e eu convido também a todas as pessoas a entrarem no site gtagenda2030.org.br lá vai ter um menu relatórios luz e tem o relatório luz 2020 com todos os dados inclusive esses dados sobre reciclagem por exemplo apenas 0,19% do material reciclado no Brasil volta a cadeia produtiva muito pouco 0,19% e outros dados além disso que vai mostrar a situação do país de uma forma em que se pode planejar em melhorar isso saúde educação assistência social empreendedorismo parcerias projetos ter recursos e ter criatividade e inovação eu agradeço muito o convite feito pela fundação que aconteceu abriu outra vez ao deputado Nilton Tato foi ótimo dividir essa fala com o Gustavo interessantíssimo que está acontecendo em Hortolândia e vamos em frente vamos para um desenvolvimento sustentável parabéns muito obrigada Cláudio nós que agradecemos a feliz oportunidade em lhe ouvir sua disponibilidade em participar conosco passar agora para Gustavo fazer seus 10 minutos de colocações e de despedida Gustavo obrigado Ellen agora está me ouvindo? Oi? vocês estão me ouvindo? o meu sinalzinho aqui não está muito bom mas estão ouvindo né? então vamos lá eu vou me concentrar o Cláudio fez uma excelente consideração sobre todos os temas eu vou falar rapidamente da educação ambiental do financiamento dos materiais onde você pode acessar material e vou me concentrar um pouco mais na ODS é mais que nem ambiente tá bom? então a educação ambiental ela tem que ser crítica emancipadora ela tem que ser continuada e ela tem que trabalhar com jovens e adultos mesmo jovens e adultos já escolarizados e alfabetizados nós às vezes percebemos o comportamento de quem tem curso superior que é o comportamento de uma pessoa que nunca teve acesso a qualquer informação ambiental então você não pode estigmatizar a educação ambiental ela é sim para quem está começando o letramento uma criança ela é para quem está superfície onde é um jovem e ela é fundamentalmente para os agentes sociais econômicos de uma cidade ou seja nós estamos falando de quem trabalha numa loja de construção nós estamos falando com quem opera uma pequena e média empresa ou é proprietário rural de uma cidade é preciso levar informação da educação ambiental crítica emancipadora continuada e de jovens e adultos para a maioria da população isso é um grande desafio porque nós temos hoje a falsa impressão de que nós temos acesso ao mundo via os recursos digitais mas se você fazer um filtro sobre a pouca qualidade nesse excesso de informação que circula a questão do financiamento eu achei muito legal o Claudio mencionar que a PPP tem que olhar para outros agentes econômicos eu me esqueci de citar naquela hora da PPPOP existe já a PPPOP que é a Parceria Público-Privada Popular que é um passo adiante o pessoal da moradia já está fazendo isso o pessoal da moradia já está com essa proposta que em luta por moradia é uma luta histórica no Brasil para estar em desigual já está fazendo a PPPOP a PPPOP ela vai tender a migrar para uma área muito crítica que envolve é multidisciplinar que é de resíduos sólidos né se nós tivermos até agora dificuldades para aplicar plenamente que uma cooperativa seja contratada por uma prefeitura a PPPOP a PPPOP pode viabilizar isso é preciso viu deputado Milton Cláudio a gente fortalecer a PPPOP para a gestão de resíduos sólidos com a inclusão de duas coisas que estão faltando a economia circular e a industrialização da economia circular a gente precisa recuperar a capacidade industrial do Brasil a dimensão do desafio da gestão de resíduos sólidos cabe muito bem você criar um plano de industrialização a partir da economia circular relacionada a resíduos sólidos via o que? PPPOP isso é uma coisa para a gente pensar adiante aí adiante logo porque nós estamos no mês de comemoração dos 10 anos da política nacional de resíduos sólidos e a gente sabe os dados não são bons relacionados a lixões desvios vários e uma incapacidade de lidar em alto nível com a questão do resíduo sólido do nosso país apesar de todas as iniciativas bem-sucedidas em Hortolândia tem essa colaboração nós temos um consórcio intermunicipal com mais seis cidades formando o Consimares que é um consórcio intermunicipal de resíduos sólidos isso é muito importante é uma experiência bem-sucedida e sempre busca aprimoramento a questão dos materiais os materiais estão no site da ONU e é muito importante fazer uma leitura e uma recriação se você tem os 17 ODS e 169 metas dá para se perceber que a gente tem uma condição de recriar de transformar a partir da nossa realidade todos esses documentos é preciso conhecer os documentos firmados pelo Estado nação Brasil que é nosso não é de ninguém não é de quem está lá agora é um compromisso do Estado brasileiro perante outros estados do mundo e que gerou aí uma certa quantidade de documentos esses documentos estão no site da ONU estão no site da GESUS estão com certeza nos sites do PT que são acessados e recriados a questão dos ODS é mais que nem a gente essa é uma pergunta muito importante porque quando o Claudio disse lá atrás que os ODS é uma sequência que começa com os ODS e quando o deputado Newton destaca manchetes atuais sobre a situação brasileira você percebe que os ODS falam de desigualdade falam de fome falam de moradia falam de área verde fala de fauna fala de energia os ODS eles são uma plataforma muito generosa multidisciplinar para a gente se apropriar o meio ambiente na apresentação do Claudio escrito claro o desenvolvimento sustentável os ODS tem essas três dimensões social econômico e ambiental o tempo todo eles estarão articulados entre eles e o meio ambiente que é um muito importantíssimo porque a nossa crise social política ela é agravada no mundo todo aí no caso a pandemia que é uma crise mundial ela tem aí a perspectiva de se juntar mudanças climáticas olha só o grau de desafio dessa geração que é a nossa geração para conseguir manter a qualidade de vida e não só a vida humana todas as vidas nós temos problemas com estoques de determinados peixes mamíferos ou seja o repertório de notícias não tão boas é muito grande não precisa aqui lhe estender mas é isso o ODS é muito mais que meio ambiente ele vem de uma tradição planetária vamos dizer assim de se buscar soluções para os principais desafios humanos aqui no Brasil quando você olha para o ODM você tem que entender que o ODM foi o Minha Casa Minha Vida certo? o ODM foi o Bolsa Família virou programas executivos em nível eles se transformaram em programas executivos em nível federal com toda uma linha uma arquitetura de política pública onde você conseguia ter a política o financiamento da política o monitoramento da política e a realização da política nos diferentes cantos desse país é isso que a gente precisa em meio a muito desafio fazer com os ODSs agora com um pouco mais de complexidade porque se foram oito ODMs né Cláudio nós temos agora dezessete ODS né cada ODS cerca de mais de 30 metas indicadores são 169 mais de 10 né 169 metas cada um aí você pega e distribui um pouquinho mais olha um pouco mais para eles você chega a muito mais indicadores o IBGE tem um estudo sobre isso o ITEA tem um estudo sobre isso são muitos documentos produzidos no quente lá em 2014 um pouco antes 2015 quando eles foram publicados daí 2016 a 2017 instituições de governo e a sociedade civil fizeram muitas publicações procurando entender e procurando executar os ODSs é eu acho que era isso acho que estava de bom tamanho Obrigado Muito obrigada Gustavo pela sua participação por ter aceitado o convite foi extremamente importante vamos passar para o companheiro Newton a gente estava ouvindo aqui vendo o professor Cláudio fazer uma colocação muito importante Cláudio se você quiser fazê-la para todo mundo seria bacana Obrigado Ellen foi em referente a questão do resíduo sólido e da importância disso e às vezes a gente para perceber a interligação entre um problema e outro problema e como encontrar a sua solução a observação que eu fiz foi sobre o caso da zika e chikungunya e como todas as pessoas se lembram dois anos atrás dois anos três anos atrás acometeu o sertão de Pernambuco principalmente o sertão de Pernambuco e esta é uma área que todo mundo sabe que é semiárido é seco apesar de ser seco tem o orvalho e tem uma pequena chuvinha às vezes no tempo frio durante a noite o que acontece o lixo de sacos plásticos que se espalharam pela caatinga e os sacos plásticos não biodegradáveis acabaram acumulando parte daquela água do orvalho noturno e isso fez com que se proliferasse o Aedes a Egipte e a zika e a chikungunya o resultado indireto disso desse lixo mal administrado é uma geração de bebês com microcefalia quase 3 mil bebês com microcefalia então nós precisamos realmente prestar muita atenção ao que fazemos dentro do processo da economia circular uma coisa pode gerar um problema muito maior no final e para isso nós precisamos prevenir Obrigado Muito obrigada Cláudio Newton fique à vontade 10 minutos para as suas considerações muito obrigada por ter nos proporcionado esse momento Primeiro eu quero dizer da felicidade e da alegria de ter escolhido esse tema para trabalhar aqui nessa etapa de formação e agradecer muito a contribuição do Cláudio que deu essa geral lembrando que as ODS é uma referência para a gente pensar a gestão em diversas esferas então muito importante para o município muito feliz também aqui eu fiquei confesso aqui que tinha ficado em dúvida em dois municípios que eu tenho uma admiração grande é que o Hortolândia eu fui eu fui visitar parte dessas coisas dessas experiências aí que o Gustavo falou era Hortolândia e São Leopoldo mas eu podia citar vários outros municípios que estão estão trabalhando muito bem a busca da implementação dos ODS então acho que para essa conversa de hoje nesse espírito de aula de capacitação foi muito muito bom a forma como foi colocado eu queria até inclusive aqui Cláudio e Gustavo vocês deixarem essa exposição aqui para a gente deixar disponível entendeu para e aqui quero até dizer uma das perguntas onde é que encontra material até dizer eu acho que aí tanto Cláudio quanto Gustavo deu algumas referências o PT tem a Casa 13 agora que lançou recentemente inclusive está no processo de capacitação eu vou até anunciar algumas informações que vão estar lá então por exemplo você vai ter um conjunto de dados indicadores por municípios você pode acessar de todos os programas que foram implementados em especial nos governos do PT nós vamos ter uma parte específica lá do setorial de meio ambiente onde vai estar aquele material que falei no início que nós produzimos que tem muito segue muitas orientações do ODS além mas estou falando que vai estar disponível inclusive com todo o histórico que tem de experiências importantes tanto por vista de proposições de legislação como de experiências administrativas que dialogam com esse tema que a gente está debatendo que foram implementados nos últimos nas gestões do PT por onde passaram essas experiências o Gustavo fala aqui o Gustavo por exemplo cita aqui parceria pública popular o nome pode ser dado agora mas você tem experiências que reportam a isso que o Gustavo está falando aqui então lá na casa 13 você vai encontrar experiências ou proposições legislativas que podem estar colocadas lá então na casa 13 a gente vai ter muito material disponível para facilitar inclusive a vida de como as pessoas podem utilizar esse material para o debate inclusive no processo eleitoral não só como vereador depois ou como prefeito prefeita mas na própria da campanha já pode inclusive se apropriar desse material para enfrentar esse debate porque o processo eleitoral é um momento importante para a gente debater o que a gente quer para o município eu queria destacar aqui em cima até daquilo que o Cláudio e o Gustavo falou aqui é evidente que você tem esses objetivos as metas acordado no âmbito internacional no âmbito da ONU os países todos participaram elaboraram e construíram mas quando você entra lá para ver os ODS e pensar para o seu país para o seu estado para a sua região para o seu município você precisa evidentemente adaptar você não pode pensar aqui que os ODS da forma como está é a mesma o grau estou falando assim de interpretar e ver como é que você trabalha ele em cada realidade uma coisa se pensar os ODS lá na Holanda na Alemanha na Noruega no Canadá outra coisa é no Congo no Paraguai na Bolívia no Brasil e assim por diante então nós precisamos enfrentar nós precisamos ter essa clareza de que as diferenças do Sul e Norte nós temos dentro do país então os países estou falando assim os países do Hemisfério Norte muito bem essa referência do ODS como o Norte que o Gustavo fez não é como o Norte como o Sul então para a gente entender essa diferença então o Sul e o Norte pensar no ponto de vista do planeta também existe dentro do Brasil não estou falando do ponto de vista geográfico estou falando da concentração de renda da diferença ele também tem dentro dos municípios ele também tem dentro dos municípios então nós precisamos também encarar então na hora que você vai propor a cobrança de impostos do município você também precisa enfrentar essa desigualdade tem tudo a ver com os ODS quem é que precisa pagar mais imposto e quem precisa pagar menos quem é que paga mais IPTU e quem é que paga menos IPTU e assim por diante não só do IPTU então isso também precisa ser isso é buscar atendimento dos ODS no enfrentamento da desigualdade na hora de você distribuir os impostos quem é que mais precisa entendeu de políticas públicas do apoio tá forma genérica se precisa porque isso enfrenta a desigualdade na hora que você vai comprar lembrando que em qualquer município não importa o tamanho o município é o principal agente econômico do território do município dificilmente você vai encontrar uma empresa sediada em algum município que ela tenha que ela movimenta mais recursos do que a própria prefeitura então a prefeitura tá ela é sempre né se não na totalidade mas na grande maioria dos municípios o principal agente econômico então é o que mais compra né é produtos equipamentos mercadorias né então portanto nesse principal agente econômico no município você pode fazer muita coisa para enfrentar a desigualdade e incorporar preocupação ambiental tá e para onde você vai então quando você vai comprar por exemplo alimentação que você fornece para toda prefeitura da rede de educação enfim toda a melhor alimentação você pode priorizar agricultura familiar compra de alimento orgânico tá então isso você já está dialogando com os OTS com o meio ambiente e enfrentando a desigualdade tá você o vestuário por exemplo todos os uniformes você pode né aquilo que o que o Gustavo falou das parcerias você pode fazer uma parceria pública-privada ou você pode fazer uma parceria pública popular tá de repente você pode incentivar o cooperativismo a economia solidária tá entendeu e desenvolver para você produzir os seus uniformes na hora de você comprar os equipamentos na prefeitura você pode comprar entendeu de empresas que respeitam o meio ambiente ou que emite menos gás de efeito estufa tá você pode definir na hora de você fazer um projeto de lei você pode priorizar nesse sentido você pode debater tá é por exemplo você pode no território do município tá o vereador o prefeito a prefeita tá ele pode conduzir a cuidar da gestão do município para que não tenha polvilização de agrotóxico polvilização aérea tá ele pode estipular áreas que de repente sejam livres de agrotóxico de transgente e assim por diante tá tudo isso dialoga com o ODS tá falando coisas concretas que né as pessoas podem trabalhar e mais do que nunca a própria pandemia vai trazer consequências drásticas inclusive a gente já vinha numa crise né essa desigualdade entendeu o país era crônica e ela tá ampliando agora com consequência da própria pandemia já vou terminar tanto é que os mais ricos no Brasil estão ficando mais ricos ainda agora durante a pandemia e nós vamos entendeu duplicar a quantidade de famílias miseráveis que vão depender de políticas públicas de distribuição de alimento tá então por exemplo esse movimento todo que a gente viu de solidariedade entre os pobres tá coletando alimento e distribuindo para aqueles que não tem tô falando principalmente entre os mais pobres é que a Globo só mostra aquelas empresas que fazem algumas ações mas as milhares de ações de solidariedade nas comunidades rurais nas periferias da cidade a Globo não mostra a Globo não mostra mas é esta rede de solidariedade nas periferias tá que é o que precisa virar política pública e precisa ter espaço para que vire uma política permanente tá isso é dialogar com os OTS eu digo que dialogar com os OTS é muito mais isso do que o compromisso das grandes empresas que também precisam ter o papel né ter o seu papel mas o fundamental é quando você tem né porque isso isso dialoga com a educação ambiental com o envolvimento com a participação social com a participação com o controle entendeu das políticas públicas tudo aquilo que a gente não tá vendo hoje né completamente o contrário no âmbito federal mas no município é possível fazer entendeu esse processo de envolvimento e de participação então tô falando são coisas não é não é a coisa do outro mundo é aquilo que é possível fazer se tiver vontade política de colocar dois conceitos fundamentais que no Brasil cabe muito bem tá e que nos ODS de certa forma tá permeado aí entendeu colocar a nossa responsabilidade o nosso papel pra cuidar da vida cuidar do planeta entender que tá tá colocado no limite né principalmente em função né da perda da biodiversidade e o debate entendeu da crise climática que nós vivemos tá e que no país né historicamente se construiu uma desigualdade econômica entendeu que também tem cor tem raça tá que é onde que atinge mais principalmente os negros tá e principalmente enfim aqueles que ficaram sempre na invisibilidade política social econômica na história do país e aí nós precisamos enfrentar isso isso é desenvolvimento sustentável enfrentar essas questões aí isso é dialogar com os ODS Helen obrigado pelo carinho de aceitar coordenar essa conversa obrigado Cláudio obrigado Gustavo e esse debate vai permanecer e pode ter certeza Cláudio Gustavo que a gente vai estar sempre provocando vocês chamando vocês pra trazer e contribuir com com esse debate obrigado pra todos e todas que acompanharam e que participaram dessa atividade e acompanha aí que tem essas aulas essas aulas essa jornada de formação tem conversas fantásticas aí que eu acho que deve estar disponível né Helen pras pessoas depois ir lá se reportar que é um bom material como subsídio aí pro enfrentamento que a gente está vivendo nesse momento e também pro bom debate que nós vamos fazer no processo eleitoral obrigado todo obrigado Agnes também muito obrigada Nilto deputado federal foi uma aula preciosa assim como as demais essa aula live vai estar disponível no portal da escola nacional de formação do PT na NFPT então dá pra acessar dá pra assistir de novo tem outros conteúdos da jornada lá a jornada segue é uma iniciativa coletiva uma iniciativa muito feliz do Partido dos Trabalhadores a Casa 13 que o Nilto falou o endereço é Casa 13 e o 13 aí é numeral casa13.pt.org.br acessem a Casa 13 ela foi preparada com muito carinho pelo Partido dos Trabalhadores pra você que milita no nosso partido que se organiza aí na luta por justiça por democracia por igualdade tá bom muito obrigada obrigada pela companhia de vocês e até a próxima tchau